Música Muito boa tarde, vamos seguir com mais notícias do Brasil e do mundo para começar a semana bem informado. Voluntários de todo o país estão se mobilizando para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. As doações não param de chegar, mas o governo do estado recomenda que as pessoas fiquem atentas. Até porque, até em um momento como esse, tem gente que não perde a oportunidade para aplicar um golpe. A solidariedade chega pelo ar. Essa aeronave da Força Aérea Brasileira decolou da base de Brasília, no Distrito Federal, com destino a de Canoas, no Rio Grande do Sul, com 18 toneladas de mantimentos doados pela população através da campanha Unidos pelo Sul. Por terra, voluntários não param de chegar. Esse grupo de empresários do Clube M Brasil de Balneário Camboriú montou pontos de arrecadação como esse para reunir de tudo. Água, alimentos, roupas, ração, por exemplo. Eles colocaram o que cabia nesse comboio de sete veículos e pegaram a estrada. Saíram do litoral de Santa Catarina e percorreram mais de 600 quilômetros. Enfrentaram congestionamento, uma chuva forte que fez essa carretinha tombar cheia de mantimentos ao passar por um buraco na estrada. viram de perto a situação das famílias até chegar nesse ponto de coleta em Montenegro, cidade do interior gaúcho, que está 80% debaixo da água. Pessoal, só posso agradecer imensamente em nome de toda a cidade de Montenegro, em nome da prefeitura, em nome do prefeito, aqui o Vlad também, secretário-geral aqui comigo. Vocês vão fazer a diferença na vida de muita gente. A nossa cidade precisa de muita ajuda, muita ajuda. A situação é muito grave. Então, cada um que colaborou, do fundo do coração, muito, muito, muito obrigada. De lá, seguiram viagem para São Leopoldo e Novo Hamburgo. Outros comboios saem nos próximos dias. Empresários e instituições de todo o país se mobilizam. A partir dessa semana, os correios vão começar doações de roupas e utensílios domésticos, conhecidos como objetos de refugio. São aqueles que vêm de encomendas, que já passaram por todas as alternativas de entrega, e não foram reivindicadas por remetentes ou destinatários em até 90 dias. As agências da estatal em São Paulo e no Paraná e parte das unidades do Rio Grande do Sul passam ainda a receber mantimentos da população e vão transportar até as áreas afetadas sem custo para os doadores. Os itens recolhidos pelos correios são alimentos da cesta básica, produtos de higiene pessoal, material de higiene seco e itens de vestuário. O governador do Rio Grande do Sul ainda divulgou esse vídeo nas redes sociais, fazendo um alerta, para que os voluntários que desejam colaborar em dinheiro verifiquem os dados corretamente para não cair em golpes. Na doação do PIX, que a gente apresentou de um canal seguro, é importante as pessoas saberem, naquela chave, quando for fazer a doação do PIX, ela é para SOS Rio Grande do Sul. Vai aparecer lá como destinatário, SOS Rio Grande do Sul. E a instituição do destinatário é o Banrisul, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Se não aparecer isso na hora da doação, é porque é um golpe. Quase 40 milhões de reais já foram recebidos através da campanha para uso em apoio humanitário. O dinheiro não vai para o governo. O recurso é administrado por um comitê gestor, com participação de entidades que trabalham na área social. E agora vamos ao Minuto da Economia desta segunda-feira. Começou a Semana das Mães. Os filhos deverão correr para lá e para cá e quase sempre comprar um dia antes o presente certo para homenagear aquelas a quem todos devemos muito. E como? Elas jamais vão cobrar, a não ser algumas naqueles momentos de piripaque em que atiram as coisas nas caras dos filhos e depois se arrependem com fortes abraços. Mas um estudo do IBGE mostrou como é caro criar um filho. Os números estão de dois anos atrás e, por isso, podem acrescentar alguma correção. Quem faz parte da classe E terá que desembolsar em média 240 mil reais até o dia em que ele ou ela chegar aos 18 anos de idade. Se bem que na classe E, muitos não demoram para ir em busca de algum lugar no mercado de trabalho, formal ou informal. No caso das famílias com maiores recursos, a fatura chega a 3 milhões e 600 mil reais. É bom não esquecer que isso é uma média. Quem dá uma Ferrari de presente para o rebento, que normalmente nem trabalha, já ultrapassou a cota. Mas faz parte. É geralmente quem fica com a maior parte desta conta são as mulheres. Essa parte eu nem preciso explicar. Por isso, no próximo domingo, seria bom não economizar muito com a mãe. Quem está com saldo negativo pode fazer pelo menos alguma coisa diferente, como cozinhar e preparar um belo almoço. Quem não sabe e nunca fez, pode procurar no Google. Lá está cheio de receitas. A mãe fica olhando e diz a hora certa de desligar o fogo. Ficar irritado durante o corre-corre do dia a dia de cada um é uma situação cada vez mais comum. Mas é bom tomar cuidado. Explodir e botar tudo para fora nem sempre é um bom remédio. Em alguns casos, pode matar. Você já ouviu falar que a raiva mata? Sim, isso realmente pode acontecer. Um estudo publicado nesta semana no Journal of the American Heart Association propõe que passar raiva pode causar disfunções imediatas nos vasos sanguíneos, aumentando a vulnerabilidade de infarto e acidente vascular cerebral. No estudo, os investigadores analisaram se a raiva, tristeza e ansiedade podem ter um impacto contrário na função dos vasos sanguíneos, em comparação com uma emoção neutra. Os 280 participantes foram aleatoriamente movidos para uma das quatro tarefas emocionais durante oito minutos. Relembrar uma memória pessoal que os deixou irritados, outra que os tenha deixado com ansiedade, ler uma série de frases deprimentes que tragam tristeza ou contar repetidamente até 100 para induzir um estado emocionalmente neutro. As medições foram feitas em vários momentos no início do estudo e em quatro momentos diferentes após vivenciar a tarefa atribuída. Os resultados mostraram que as atividades que relembravam eventos passados, que causavam raiva, levaram a um prejuízo na dilatação dos vasos sanguíneos de 0 a 40 minutos, após a tarefa. A deficiência não estava mais presente após esse tempo, mas em contrapartida, não houve alterações estatisticamente significativas nos revestimentos dos vasos sanguíneos, dos participantes em nenhum momento após vivenciar as tarefas emocionais de ansiedade e tristeza. Em abril, durante o encontro anual do Colégio Americano de Cardiologia, a Universidade Federal de Goiás apresentou resultados de um estudo com 100 pessoas, indicando que o contato com mensagens via WhatsApp, trazendo perdão e sentimentos de alegria, ajudavam a reduzir a pressão em pacientes hipertensos. Também seguindo essa linha, a Sociedade Brasileira de Cardiologia lançou um núcleo para debater as relações entre saúde cardiovascular e a saúde mental, reforçando ainda mais a importância do cuidado com o corpo e a alma. Os sintomas de um paciente submetido a um tratamento inédito contra o câncer continuam diminuindo. A mudança detectada em um exame apontou que Paulo Peregrino, de 62 anos, conseguiu mais um passo em direção à cura, que só poderá ser confirmada mesmo daqui a cinco anos. Paulo tratava um linfoma e estava prestes a receber cuidados paliativos quando, no ano passado, foi selecionado para ser o 14º paciente a ser tratado pela terapia Cartecel, em São Paulo. E com essa notícia cheia de esperança, eu termino essa edição, mas volto com mais notícias ao vivo para você no Jornal das 22 e te espero. Obrigada pela companhia. Tchau.